Ô, tu veio de avião? Avião, um carro grande, Mato Grosso do Sul. Então, mas é que sopraram aqui no meu ouvido aqui, tu não curte muito avião? Aff, mano. Eu tô sabendo dela. Cara, pra mim o mais engraçado... Não é fácil pra mim. Eu tenho um procedimento pra ir. Eu não vou de bobeira, assim. Não vou entrando em avião, não. Tem um lance que tu reza, tu... No começo eu não entrava mesmo, sabe? Eu tinha um bloqueio. Aí a vida faz a gente ter que viajar muito. Aí eu fui me adaptando àquilo dali. Eu sou sempre o último a entrar. Eu olho, espero. Se tem alguma coisa estranha, eu já perdi uns cinco ou seis. Que se eu tivesse entrado, eu tinha caído o avião. Também tem essa. Eu tenho certeza que eu salvei muita vida. Mas coisa diferente, assim. O que é diferente? O que você ia ficar de olho? Eu já tive umas coisas, assim, de entrar no avião. Então, se me colocarem no meio, na poltrona do meio, que pra mim já é problema. Eu vou no corredor sempre. Eu vou na terceira ou quarta fila. Eu tenho uma... Eu sentar, a porta do avião aberta. Tinha uma passageira do meu lado esquerdo, na janela. Ela começou a passar mal. E pegou o saquinho e vomitou. Entendi. A outra do lado ficou impressionada. Desmaiou. Caralho. Falei, cara, duas pessoas do meu lado passando mal, com a porta aberta, eu vou descer. E você tem o direito de descer até eles fecharem. Ah, é? Aí desci, fiquei, voltei, não viajei. Caralho. Tá na sala de espera, chovendo. Na hora que você vai dar o cartão, dá aquele relâmpago, aquele trovão maravilhoso. Já voltei. Ai, caralho. Muito padre, muita freira. Todo mundo entrando, assim, dez padres, seis freiras na fila de espera ali. É muita gente. Ué, mas esse não tá mais abençoado? Coisa diferente. Uma vez eu tava em Campo Grande e eu ia, eu acho que era Florianópolis. E foi jogar, cara, em Campo Grande, a seleção brasileira de anões. Já viu essa parada? Nem sabia que existia essa parada. Também não. Tem, tem. E eles chegaram numa van. E eu tô lá pra embarcar. Onze anões. Eu nunca tinha visto todo mundo junto. Falei, cara, não vou. Ah, não vou, Igor. Mas de onde vem? De onde vem essa superdição? Não sei, não sei. Aí eu chego naquela escada. Por exemplo, aquela escada é uma conta de Ave Maria. Você põe o pé, Ave Maria, cheia de graça. A senhora convosco, você vai até em cima. Encosta a mão no avião. Chama um Santos e tal. É tudo organizado. Nunca viajei com a minha família toda dentro de um avião. Eu, minha mulher, meus três filhos. Todas as viagens de férias, quando eu era pequeno de carro. Assim, eu desvio bastante de avião. E avião é um processo pra eu entrar. E eu gosto de sentar na frente pra sair primeiro. Entendi. Então você se ferrou. Sabe aquele negócio que ela fala? As portas de emergência são aqui, são ali. Que ninguém presta atenção. Eu presto atenção milimetricamente em tudo. E já olho e falo assim. Cara, se tiver, eu vou ter que passar por cima daquele cara que tá ali. Jamila. Que doido. Muito legal. E aí você vira tipo um político que tem que viajar pra caralho. Você se ferrou. Não, eu já fui. Você viaja muito, né? Japão, Inglaterra. Tudo Japão é muitas horas. É. Viagem longa e tal. Mas assim, durante o voo eu fico tranquilo e tal. É mais um processo de tomar a decisão. De falar, não, eu vou entrar mesmo aí dentro. E essas toneladas todas. Eu vou depender desse motor pra pôr esse troço lá em cima pra voar. Mas depois que vai, aí vamos. Aí não tem mais volta. E, bom, tá funcionando. Você sobreviveu a todos, né? Não, e preservei muitas vidas no que eu não fui. Porque se eu tivesse ido, cara, não sei. Algo me disse que teria dado ruim. Acho que todas as decisões foram acertadas. Cara, já pensou um dia. Tu decide não... Deus me livre. Mas tu decide não entrar num avião e ele de fato sofre um incidente. Fudeu, vai validar toda a ideia, cara. Vai validar toda a teoria, né? Vai ler isso. Não, eu espero que não caia, né? Não, mas de vez em quando... É, de vez em quando eu não quero estar lá dentro. Então, quanto menos eu entrar, menor a probabilidade de eu... Uma vez eu estava saindo de Brasília e tinha entrado uma secretária nova, onde eu estava lá no gabinete, né? E eu expliquei para ela tudo do avião. Falei, ó, a ordem da companhia, se tiver nessa, você pega nessa, se não é nessa. A última opção é essa. E tal, e a cadeira tem que ser daqui e tal. Expliquei tudo. E eu acho que ela apavorou com aquilo. E tinha um avião que saía. Brasília, Campo Grande, voo direto. Que eu vinha e voltava com ele sempre. E eu fiquei no salão de espera, fui o último, né? Tudo normal, não tinha nada estranho. Falei, posso entrar, tá de boa, vou chegar em casa. Entreguei o meu bilhete, aí o cara passava aquele negócio uma vez. O cara olhou e falou, não, meu senhor, o senhor não vai nesse voo. O seu voo é para Cuiabá, é aqui do lado. Eu ia para Campo Grande. Falei, mas como para Cuiabá, cara? Eu vou para Campo Grande, meu. Ele falou, não, o seu voo é para Cuiabá. Eu fui olhar, liguei para a menina e ela falou, não. É que, por Cuiabá, o senhor chegaria, o senhor falou, eu queria chegar antes. O senhor chegaria 15 minutos antes do que eu voo direto. Falei, mas você vai me colocar uma aterrissagem e uma decolagem a mais. Você vai dobrar meu risco. Aí tinha um voo mais tarde, tipo uma hora e meia depois. E ela falou, se eu conseguir uma passagem nele, se não, o senhor vai só amanhã, 24 horas depois. Eu falei, não, então eu vou para Cuiabá. Mas vai tentando aí. E entrei no avião que ia para Cuiabá. Tinha vários deputados do Nordeste que estavam tendo um evento em Cuiabá. Aí entrei e eles falaram, pô, o que você está fazendo aqui? Você não vai para Campo Grande, você vai para Cuiabá. Falei, não, a minha secretária comprou. Eu vou descer em Cuiabá, vou pegar uma conexão direto para Campo Grande. Sentei, eu não estava, não estava confortado, não estava legal. E eles ali do lado. A menina ligou e falou, consegui a passagem, daqui a uma hora você decola. Eu levantei. Falei, eu não vou mais para Cuiabá. O cara falou, por quê? Eu falei, porque vai cair esse avião. Imagina, os seis olhando para mim e falei, se eu ficar aqui dentro, Caio, se eu saindo, vocês vão chegar numa boa. Aí eles agradeceram, vai logo, saiba aqui. Vaza, eu fui embora. Bom, assim, com todo respeito e tal, mas deixa para lá, deixa para lá. Era melhor eu ter ficado no avião. Pelo amor de Deus, MacGyver. Caramba, que doideira isso. Eu já ouvi falar de várias pessoas que têm medo de avião, mas é que tu meio que leva o próximo. Não, eu não tenho medo. Eu acho que tem que estar tudo bacana para ir. Estando tudo bacana, aí está tranquilo. Você curte numerologia, essas paradas? Não, não. Não, mas eu torço para o Botafogo. O Botafogo é um time muito supersticioso. O Botafogo é um time supersticioso.